O que é o Homem-Aranha? Vou fazer aqui uma resenha de outros personagens que aparecem no desenho, que eu inclusive até fiz. Eu tenho aqui um boneco na minha decoração que eu até fiz. Vou fazer uma espécie de tutorial sobre esse boneco que é o Homem-Aranha no ar. Vou deixar até o cara aqui em cima, se alguém quiser. Tem que exigir, ou um nick aqui embaixo. Confiri como é que foi. Moleco do Meclange Feliz. Só para esquecer que não tem nenhuma chantagem. Estou só apenas comentando. Então, vou aproveitar esse momento e vou fazer aqui uma resenha de outros personagens. Justamente que é o Homem-Aranha no ar. O Homem-Aranha no ar, que é dessa edição especial que eu tenho aqui para vocês, que eu vou compartilhar. O Homem-Aranha no ar, a face oculta. Essa HQ da linha Marro no ar, que são aquelas histórias mais inspiradas naquele clima mais noir, clima sombrio, do suspense, da literatura pulp policial de Tivesco. Essa linha incrível que surge nos Estados Unidos em 2009, que aqui no Brasil foi publicada pela Panini. Como vocês podem ver? Vocês estão para ver? Panini. Publicada pela Panini. Essa edição de Homem-Aranha no ar. Que eu vou fazer aqui essa resenha, que é bem interessante. Os senhores, se você assistiu ao filme do Homem-Aranha, o Homem-Aranha no cinema, ele deve ter gostado dessa versão dele, mas nunca lê-lo. Eu vou aproveitar e fazer essa resenha. Essa edição que não é nova, eu comprei já faz algum tempo, foi em 2012, na Livraria da Saeba do Luíben, que eu não sei se ainda vai durar. Deus crê que se resolva a situação, para continuar, por favor, né? Mas é, me rezo muito para continuar essa sala de domínio, porque... É, mas foi lá que eu comprei essa edição incrível aqui de Homem-Aranha no ar. É claro que eu já introduzi. Vamos então fazer a crítica, a resenha da história dessa edição aqui. de A Faça Oculta. Começando primeiramente, na resenha, eu tenho que falar que... Essa aqui de Homem-Aranha, essa edição de esse arco, A Faça Oculta, é de autoria de três caras. Um é o David Heim e o Fabio Sapkowski, que ficavam encarregados de escrever o roteiro. Escreveram o roteiro. O roteiro é a história, criaram a história. E o caminho de Diário Domênico, que é responsável pelas justações e pelas cores. Dessa edição da linha no ar do Homem-Aranha. Essa linha no ar, né? Dessa arco, ele tem uma história que é bem envolvente, muito emocionante. Uma pegada bem diferente do Homem-Aranha que estamos habituados a ver. A pegada dele. Começando no fato de que, como essa ideia aqui é da linha no ar, ou seja, é inspirada no gênero dos filmes, dos filmes policiais e suspensos dos anos 30 e 40, aqui a atmosfera é bem pesada. Esse toalho é ambientado no cenário da PKB 30, mostrando uma Nova York mais suja, mais poluída, num cenário bem pesado, bem barra pesada, onde a consequência da queda da Bolsa Nova York nos anos 29, ela fez com que os Estados Unidos trassem uma depressão e aumentou o desemprego. E nesse aumento do desemprego, a pandemia dominou vários Estados Unidos, a máfia estava dominada, dominou até muitos barcos, muitos locais, muitos pontos. E é nesse cenário que nossa cabeça de teia surge, né? Mas de uma forma também da má diferente, uma característica bem do que a gente já está acostumado a ver, aquela que é de surpreender realmente, assim, essa história, essa trama num nível, o nível de influência que essa trama tem é de surpreender, tanto pelo texto quanto pelas ilustrações. É, vale a pena aqui conhecer. Não só o que vai ser no ar, mas também a literatura pulp, né? A típica literatura pulp que fez essa, criar essa linha mais no ar, bem diferenciada, né? Com o nível de trama, uma abordagem mais adulta, mais adulta do que a gente sabe para ler, né? A minha principal motivação para falar, fazer essa crítica, essa daquele Homem-Aranha no ar, tem a ver com a questão desse personagem estar em Homem-Aranha no ar, que me motivou a fazer essa resença daqui para comentar com vocês, de esse arco de Homem-Aranha, a face oculta da linha no ar, ela, como eu já pude já adiantar, era bem envolvente. O meu roteiro escrito pelo David Heinz e o Fabio Sapusky, ele é bem envolvente mesmo, como eu disse, né? Ele tem uma dose bem extrema, assim, de coisas que a gente, que habitualmente acompanha Homem-Aranha, desde muito tempo, talvez não vai imaginar uma operação dele um pouco mais um pouco mais politicamente correta, dentro dos seus próprios, dentro das suas próprias leis, um jeito noturno, e que dá umas escapadas, umas planas, umas planas secas, principalmente quando, depois do combate do crime, vai para o bordel, com o nome dele, seu estilo de Gata Negra, onde lá quem administra a Felícia Hard, uma coisa bem curiosa, nessa trama, onde ele, onde o maior diretor, justamente como eu falei, é ambientado nesse momento da era de 30, onde há muitas facções, mafiosas que dominam muitos pontos em Nova York, naquele período em Seita também estava tendo, aí ele participa de muitas investigações, muitas investigações, e feita com corpo a corpo ali, com a CT normalmente, com os vários espiões de residência, os muitos mafios ali que infestam em Nova York, os comandados pelo Duende, engraçados, os, a figura do, os clássicos de Nova York, são também o chefe do Ban Mafiosas, como é na cidade, por exemplo, uma menção ao Duende, é muito, é uma menção ao Duende, aí também, ao longo da trama, o texto também, ela faz o texto dos diálogos das boas, aqui na, aquelas bolinhas, né, aquela, temos ali, umas menções, a figuras importantes que surge naquela época, e também, uma menção ao período do surgimento do nazismo, aí também é uma, também uma subtrama interessante, que mostra, o Peter Parker, que, junto com um companheiro de ideia da sua pensão, que ele está morando, o lobby, para investigar, uma espécie de tráfico humano, como era pelo doutor Autopos, que está sendo financiado pelos nazistas, que faz ali uma drama nacional bem desumana, bem insana, com o Maurício Ponsa, ainda mais que era tudo negro, e também faz uma outra menção, aquele momento bem complicado, muito bem, na verdade, pesada, e, não só também a história envolvente, mostrando uma outra pegada do Homem-Aranha, que a gente não estava também tornando a ver, como também as ilustrações do, o caminho de Gian Domenico, também são incríveis, é, é, deslumbrando, assim, a, o, é, todo, todas as partes das coisas mais escuras, da panorâmica que ele recria, por exemplo, de, da nova década de 30, e, com aqueles figurinos, aquelas caracterizações, inclusive, sabe, inclusive, sabe, essa versão aqui, que é, quer ver, inclusive, abre só o nome, o Homem-Aranha no Arco, que ele está no filme, o filme do Homem-Aranha no Arco, deve estar, idêntica a ele aqui, aqui com essa caracterização, quem deve ter visto, né, o filme do Homem-Aranha no Arco, para ver se vocês da pavê, mas ele usa, um pouco e sobretudo, também com chapéu, ó, tá vendo, você pegar a pavê, aqui ó, peça minha pavê, e sobretudo, chapéu, a máscara mais preta, do Homem-Aranha no Arco, e também com essas ilustrações também lindas, bem bonitas, ó, com esse ar, não sei se dá, não sei se dá, não sei se dá claridade aqui, com essa claridade, essa panorâmica, e ó, isso também, as ilustras, não é, mais violentas também, ó, também essa cena aqui, dentro, no bordo da gata negra, com, vamos dizer, um lado mais, ensinante, né, esse, cheque, com montanha, né, não é, então é, então é, meio apropriado, né, e uma, e a acreditação que ele criou aqui para o personagem ficou perfeita, no, como ele diz assim, usando aquele sobretudo, um chapéuzinho, aquela, é uma, é uma, é uma, é um capuz preto, que, deu todo aquele aveio elegante ao personagem, que remeteu aquela silêncio, mentiricamente, desde a tivéssica do, genio Romulá, essa caracterização, que foi, que não foi dele, é, é, assim, me chamou mais, como ter sido uma, o, digamos assim, o que ficou mais diferente, né, de todos os Homem-Aranha, né, que, normalmente, a velha, a velha, é essa aqui, né, tipo essa aqui, todo velho é velhinho, né, todo vermelhinho aqui, né, e com, e, e, com esse azulzinho, né, esse amado azulzinho, né, estamos acostumados a conhecer por essa versão, a versão, mas, mas, a versão dele, no ar, toda escura, né, com, toda escura e qualquer aspecto de cores, realmente, foi bem apropriada, no verso, já que, é, com aquele ar mais sombrio, com uma personalidade, uma, mais, mais suave, a caixinha, o que, representou bem, uma característica, bem, bem, apropriada, no ar, já que, no ar, para quem não sabe, é uma palavra, que vem do francês, que, é, é, serve para se utilizar a palavra preto, que é equivalente ao que, por exemplo, no inglês, a gente, é usar de black, e, logicamente, em qualquer lugar que você usa, alguma coisa de black, você vai associar preto, né, hoje, estou falando isso, talvez, pois é, se a gente fosse chamar esse parâmetro black, a gente, já saberia, que ele, 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 se caracterizar com o da preta, né, é, assim como, o mulher que estou vestido aqui, nessa camisa, pantera negra, chamada de um black panther, pronto, é, 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 isso mesmo, tem tudo a ver, excepcionado, o fato de se chamar ali, naquela pegada no ar, que tem a ver, justamente com, aquela, essa característica mais, negra, mais escura, das histórias, que mostra, uma, uma, uma pegada, mais, 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 horrível, né, e aí, e assim, até, foi dessa maneira, que, realmente, ficou, é, que, além da trama ter ficado muito, bem, como eu já disse, bem estruturada, a outra, outra história também interessante, que é nesse, nesse quadro que chama atenção, é que, que eu desenho nas ilustrações, pelo caminho de Jean Domenico, mostram também, bem casadas com o roteiro, o roteiro que é apresentado, que mostra justamente, essas, umas cenas bem barra pesada, e que, e que é, um deslumbre visual dos grandes, assim. A crença do Dr. Altos ali, é, cara, é de, é apavorante, uma coisa mais, apavorante, mas, é, de dar medo, é, bom, é, tudo isso que eu posso escrever, como foi a sensação de, ler, H.K., que é fácil o culto, esse arco, esse arco, de Homem-Aranha, da Lei Noir, da Marvel, da Marvel, não é bem, ele vale a pena, de ser lido, para quem assistiu o filme, quer conhecer, né. O que eu vou resumir, nessa edição, de H.K., de Homem-Aranha, a face oculta, da linha, Mário Noir, é que assim, ele, é uma leitura, que vale a pena, somente assim, pra gente conhecer, o grande, o grande, amigão da boa vizinhança, o que você luteia, numa pegada diferente, ambientado, na década de 30, uma época que nem tinha surgido, nas H.K., vale a pena, conhecer essa pegada, uma pegada mais barra pesada, numa outra atmosfera, com essa caracterização, bem interessante, com esse sobretudo, sobretudo, por exemplo, aqui na capa, um sobretudo, esse aspecto, e essa caracterização, mais escura, né, que combina, realmente, com o personagem, vale a pena, dar uma, conhecer, uma configuração, nessa versão, é, é algo que eu posso resumir, além de ter um mote fascinante, também, ó, ele é bem casado também, com a própria, um mote muito bem escrito, pela, pela própria, Hein Sapolsky, e também, ah, tem, tem, é, uma ilustração muito linda, designada pelo, de Andomênico, que foi, que, que, criatou toda uma panorama, com a atmosfera, de nova época, da década de 30, fascinante, é, conferir essa, essa versão de, Homem-Aranha, esse lugar que eu queria conhecer. Se você, já assistiu o filme de, Homem-Aranha no universo, e se fascinou por essa versão, bem diferente do Homem-Aranha, dentre as versões que tem lá, também tem, outros, outros, outros versões que tem, bem, bem legais, essas diferenças, como por exemplo, uma Spanengue, que é, bem, bem diferente da eventual, também, muito legal, também bonita. É isso que eu, posso concluir, dando aqui, essa minha, essa minha, essa minha resenha, essa daqui. Para finalizar esse meu vídeo, eu acho necessário aqui fazer algumas, algumas ressalvas, alguns esclarecimentos, né. Bom, primeiro que, assim, tipo, aqui na outra capa, dessa HQ, aqui, um aviso, aqui embaixo, se você reparar aqui na série, aqui ó, que essa HQ, ela desaconselhava para menores de 16 anos. Ou seja, é, ou seja, se você tiver, em mente, assistindo aí, em qualquer lugar, seja, no computador da sua casa, ou pelo celular, ou pelo seu celular, ou pelo seu celular, ou um smartphone, qualquer coisa. For a base da idade de 16 anos, eu, aconselho, primeiramente, você, é, não ler por enquanto, ou por agora, essa HQ, tem um tema muito pesado para você compreender. Principalmente, assim, um texto que é cheio de diálogos bem ácidos, meio sarcásticos, e trazendo uma referência, a época daquela época, que pode ser que você, talvez, não, não consiga assimilar, porque, dependendo, dependendo, por exemplo, do seu nível escolar, se você estiver estudando, ou no fundamental, ou no médio, talvez, você não tenha pelo, aí, é um pouco complicado, você pode ser que, você pode não entender essa parte, você pode, você pode ter meio que voar, então, é necessário. ele fala também, é sendo meio forte, com a, com a violência, meio alucinante, e, e, e tem uma, e tem também uma parte, também, da cara, também, que também faz umas, umas insinuações eróticas, que isso, eu acho necessário, e, necessário, por enquanto, se você esperar um tempo, você poder, querer ler essa, essa HQ, por enquanto. Isso é levado, por exemplo, se você, que você, por exemplo, que você tiver, que já for, pai, de criança pequena, que, procure ler também, essa, 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 essa história, meio que longe, nem sequer morte, porque senão, ela pode ficar um pouco chocada, com o nível de HQ, e, o nível, o nível pesado, algumas cenas, ainda mais, tem um momento em que, como eu já disse, afirma, tem uma, mais provocante, uma, fez fantasma, aí, que não, não, acho muito legal, é, que essa HQ, seja para criança, também, é um tipo, com a rodagem adulta, é, é, é isso que eu, isso que eu posso resumir, nessa edição desse HQ, aqui, esse é o meu conhecimento, o outro, é o seguinte, o seguinte, a, essa HQ, como aqui, já, já, a introdução, pertence ao ser, a Panini, né, eu, venho acompanhando, já há algum tempo, na, nas redes sociais, também, os meus grupos, também, os grupos, que eu frequento, de qual é a situação, o pessoal, o pessoal, o custo do HQ, uma, uma, uma reclamação, que eu não tinha, também, a razão desse povo, esse povo tem, em razão da, da Panini fazer muitos reajustes de preços, de preços, das edições de luxo, essas edições capaduras, né, como é, no caso, essa aqui, ó, edição de luxo, capaduras, esses encadernados, quando fazem uma, uma reclamação, o reajustes de preços ficar, aquele valor milionário, o equilíbrio é que você, algo que você economiza, para comprar, por exemplo, um carro novo, ou qualquer coisa, né, essas coisas, quase equivalente a isso, não, 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 a ajuda gerar, né, mas, mas, realmente eu, eu, as duas serviças, relaxaram muitas, gente revoltada, e as redes sociais, e, ainda mais que, eu, mesmo bem acompanhando, que desde que, no nosso país, no nosso equipe, no Brasil, desde que a crise econômica afetou mesmo o nosso país, isso também chegou ao mercado editorial, que vem sofrendo muito com esse problema, tanto que, por exemplo, acompanha muito algumas grandes livrarias, fechadas suas unidades por aí em alguns lugares, inclusive essa rede que eu já mencionei aqui em cima, foi uma que teve suas unidades fechadas em uns estados, mas não fechou cada um, os próprios que não fecham aqui em Nadal no Míblia, torço muito, rezo muito para não fechar, porque senão aí não tem mais o que ter referência para você comprar um HQ, vai ser triste, um pouco o caso que faz com a cultura aqui no nosso país, eu estou falando, estou explicando assim, estou nessa introdução para explicar o seguinte, eu não estou sendo pago pela paninha, eu não estou falando isso, eu não sou mercenário, eu não estou sendo pago pelo PLN, eu acho que eu não imagino que isso aqui que eu estou falando, não é uma propaganda que eu estou fazendo, eu não sei se eu estou fazendo, eu não sei se eu estou fazendo, eu não sei se eu estou fazendo é uma ideia de caralho, essa é a edição dela, ninguém faz ideia, é uma propaganda quase gratuita, não é nem merchandising, é puramente isso, isso aqui é a intenção, é puramente compartilhamento, só para compartilhar, só para envolver vocês, despertar o interesse pela editora, é puramente isso, não tem nada de propaganda pela paninha, eu não estou fazendo pago por ela, não estou fazendo barulho na ação dela, essa é a expressão que eu acho necessário fazer, isso aqui não é, se eu não me faz ideia que eu estou fazendo isso aqui, é puramente graça, então, de ter esse conhecimento, posso então resumir isso, é uma leitura muito válida para conhecer, uma outra pegada de um velho anjo, bem diferente da virtual, bom, era isso que eu ia falar, se você já é inscrito no canal, se inscreva, aperte na mãozinha aqui do like, para deixar o seu joinha, o seu aqui, escroto, maroto, porque é necessário, é necessário, o seu like, aqui ó, na sua mãozinha, aham, eu mereço um feedback desse, não, e se inscreva, aí se inscreva, se inscreva no canal, também aperte no sininho, para receber notificações de nós, para você acompanhar, acompanhar, sempre, não ficar, ficar atento, umas coisas que vão acontecer no YouTube, às vezes, o povo anda reclamando, que não recebe, então, acho necessário fazer isso, também, comenta aqui na barra, na barra de comentários, o que você achou, esse, essa coisa é nossa, uma barra diferente, de vídeo, vídeo que eu não faço habitualmente, mas, comenta aqui embaixo, também, também me siga nas redes sociais, bom, era essa gotinha, para dizer, isso é por aqui, e, para o alto e avante, no sempre vigilantes, que eu , Produzita, e Recordado, até madrion, o que não faz isso, porque você está com certeza, que eu certo, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.